O DJ Vigarista é terrorista, mulher O DJ Teta é o cara sem limites De tanto fuma, maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha uma ex Que ex? Que ex? Que se for da porra toda, eu vou tacar em toda vocês Vou tacar em toda vocês Vou tacar em toda vocês Que se for da porra toda, eu vou tacar em toda vocês Vem de quatro encaixando na sessão do toma Devagar, acelerando até tua perna ficar bamba Vem de quatro encaixando na sessão do toma Devagar, acelerando até tua perna ficar bamba Vem de quatro encaixando na sessão do toma Devagar, acelerando até tua perna ficar bamba Essa piranha do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volanda, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Não vai ser decada por cima da pica 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 Faz uma puta que tá vazia Não vai ser decada por cima da pica Ô mulher do tatarada, 24 que eu te estouro 24 que eu te estouro 24, 24, 24 que eu te estouro Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto Aproveita, vem por cima que minha pica tá no óleo Eu boto pra teu lado Aproveita, vem por cima que minha pica tá no óleo Esse é o Coringa dos Fluxo, o burro dos Mandelão